A absoluta certeza que a Polícia Militar não irá nos agredir. Vamos fazer o portão de isolamento de fora a fora, de fora a fora, da direita à esquerda, não deixando ninguém passar nem do lado que vai para a vila, nem da vila para o povo ir. Vamos continuar sentados mesmo porque a gente já está cansado. Cheguei às duas, já estou um pouco cansado, imagino vocês, estão dentro de ontem. Beleza? Vamos continuar sentados, eu ordeiro certo, sem confusão. Aqui em cima, aqui no caçarelo, vamos puxar o plástico para poder dar claridade aqui debaixo da caçarela, galera. Ajuda aí, por favor. Solta da galinha. Arrebenta aí, por favor. O Palavra, ele pode pegar o microfone do lado. A população de Tucuruí está aqui para ouvir, certo? Só o que nós queremos é que o prefeito de Tucuruí volte atrás em tudo o que ele está fazendo contra a população. Que ele volte atrás na questão das petições. O coronel tem que vir aqui perto do som, tá? Pode falar. Ninguém pede ninguém de falar. Nós estamos aqui de uma forma ordeira, pacífica, tá? Ele pode falar aqui no microfone. Mas nós vamos continuar aqui esperando a decisão do prefeito de Tucuruí.